A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico. A presidência suspende momentaneamente a sessão para dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Está dobradinho. A presidência acusa o recebimento das seguintes proposições das quais foram designados como relatores. Projeto de lei nº 935.460, de 2023, deputado Coronel Henrique, 781.485, de 2023, deputado doutor Maurício, 144.4, de 2023, e 1956, de 2024, deputado Raul Belém. Segundo turno, projeto de lei nº 2.480, de 2015, deputado Raul Belém. Turno único, projeto de lei nº 811, de 2023, deputado Raul Belém. E nº 1.554, de 2023, deputada Marli Ribeiro. Sobre a mesa, relatório final da reunião do Assembleia Fiscaliza, Prestação de Contas, primeiro ciclo de 2024, realizada em 20 do 6 de 2024. A presidência determina o encaminhamento à mesa da Assembleia para publicação, nos termos do artigo 9º da Deliberação nº 2.705, de 2019. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. Projeto de lei nº 3.676, de 2022, em segundo turno, de autoria da deputada Leninha, que institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região metropolitana de Belo Horizonte e do colar metropolitano. Indago ao relator, deputado doutor Maurício, se está em condições de emitir o seu parecer. Estou sim, presidente. Com a palavra, deputado doutor Maurício. A proposição em análise de autoria da deputada Leninha institui o polo agroecológico e de produção orgânica da região metropolitana de Belo Horizonte e do colar metropolitano. Aprovado no primeiro turno, com a emenda nº 1, retorna agora o projeto a esta comissão para dela receber parecer-nos para o segundo turno, nos termos do artigo 102, parágrafo 9, combinado com o artigo 189 do Regimento Interno. Segue anexa à redação do vencido, que é a parte deste parecer. Fundamentação. Projeto de lei e análise pretende instituir o polo agroecológico e de produção orgânica da região metropolitana de Belo Horizonte e do colar metropolitano, com o objetivo de promover e incentivar o desenvolvimento dessas práticas agrícolas nessas áreas. No primeiro turno, a proposição receber emenda para acrescentar a lei nº 11.405, de 1994, que instrui as ações governamentais voltadas para todos os modos e tipos de produção agrícola, para que o polo de que trata o projeto e análise se norteie também com base na política estadual de desenvolvimento agrícola. Conforme nossa lei, em primeiro turno, entendemos que, por se tratar de política regional com foco na agroecologia e na produção de alimentos orgânicos, a matéria envolve o fortalecimento dos novos nichos de mercado com potencial para geração de emprego e renda. Abrange também a divulgação de práticas saudáveis de alimentação humana associadas à agricultura sustentável com respeito aos recursos naturais da região metropolitana de Belo Horizonte. Na presente oportunidade, não cabe, portanto, reafirmar a análise pregressa, reconhecer a assertiva da redação contida no vencido em primeiro turno e recomendar ao plenário da Casa a aprovação em segundo turno. Pelo exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 3.676, de 2022, em segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. É isso, presidente. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Em votação, o parecer, os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram, parecer aprovado. Projeto de lei nº 1.858, de 2023, em primeiro turno, de autoria dos deputados doutor Maurício, Marli Ribeiro e Raul Belém, que autoriza o controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento no âmbito do Estado. Dago ao relator, deputado coronel Henrique, se está em condições de emitir o seu parecer. Sim, senhor presidente. Passo a palavra para emitir o seu parecer, deputado coronel Henrique. Boa tarde, senhor presidente, deputada Lúcia Falcão, deputado doutor Maurício. Parecer para o primeiro turno do projeto de lei nº 1.858, de 2023. De autoria dos deputados doutor Maurício e Raul Belém, da deputada Marli Ribeiro, o projeto de lei autoriza o controle populacional e o manejo sustentável do javali europeu, SUS Scrofa, em todas as suas formas, linhagens, raças e diferentes graus de cruzamento no âmbito do Estado. A matéria foi distribuída às Comissões de Constituição e Justiça, agropecuária e agroindústria de meio ambiente e desenvolvimento sustentável. Em análise preliminar, a Comissão de Constituição e Justiça concluiu pela juridicidade, constitucionalidade e legalidade do projeto na forma original. Cabe agora a esta comissão analisar o mérito da proposição nos termos do artigo 188, combinado com o artigo 102 do Regimento Interno. O projeto de lei pretende autorizar o controle populacional do javali europeu em todas as suas formas. Para tanto, conceitua os atos que constituem o controle populacional e o manejo sustentável da referida espécie exótica e os meios permitidos para sua execução. A CCJ concluiu pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade da matéria em sua forma original. Acrescentou que a Constituição Federal fixou competência concorrente da União, dos Estados e do Distrito Federal para legislar sobre florestas, caça, pesca, fauna, conservação da natureza, defesa do solo e dos recursos naturais, proteção do meio ambiente e controle da poluição. Nessa repartição de competência, cabe à União estabelecer as normas gerais para fins de padronização nacional e aos Estados e ao Distrito Federal suplementar a legislação federal consideradas as peculiaridades regionais. salientou que a Lei Federal nº 5.197, de 1967, estabelece que os animais silvestres são propriedade do Estado, sendo proibida sua caça ou apanha. Artigo 1º. Exceções à proibição são admitidas se peculiaridades regionais comportarem o exercício da caça. Nesse caso, ato regulamentador do Poder Público Federal se faz necessário. O artigo 3º, parágrafo 2º, complementa essa excepcionalidade, permitindo, abre aspas, a destruição de animais silvestres considerados nocivos à agricultura ou à saúde pública. Fecha aspas. Em 8 de novembro de 2017, o Governo Federal lançou o Plano Nacional de Prevenção, Controle e Monitoramento do Javali no Brasil, cuja finalidade é conter a expansão territorial e demográfica da espécie no país e reduzir seus impactos, principalmente em áreas prioritárias de interesse ambiental, social e econômico. Entre os objetivos específicos estão a revisão e a elaboração de procedimentos para controle da espécie, o monitoramento da sua distribuição geográfica, a geração de conhecimento técnico-científico e a sensibilização da sociedade para os riscos que a espécie representa. O plano foi elaborado com a participação de representantes de diversos órgãos, como o Ministério do Meio Ambiente, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, e o Ministério da Saúde, o Conselho Federal de Medicina Veterinária, o Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, o Exército Brasileiro, entre outros. Lembramos que o javali é uma espécie exótica, nativa da Europa, Ásia e Norte da África, que provoca desequilíbrio ambiental e prejuízos às lavouras de pequeno e médio porte, além de ameaçar a saúde e a segurança de pessoas e animais silvestres, domésticos e de produção. Sua agressividade e facilidade de adaptação, sua reprodução descontrolada e a ausência de predadores naturais no Brasil resultam em uma série de impactos ambientais e socioeconômicos. Tanto é assim que a União Internacional para a Conservação da Natureza considera o javali uma das 100 piores espécies invasoras do mundo. A espécie foi introduzida no Brasil na década de 60, principalmente para o consumo de carne na região sul do país. Nos anos 90, javalis foram trazidos da Europa e do Canadá para criadouros no Rio Grande do Sul e em São Paulo. Alguns animais foram soltos propositadamente ou fugiram e acabaram se alastrando. Atualmente, são encontrados em vida livre em 13 estados e no Distrito Federal. Grupos de javali também foram registrados em 25 unidades de conservação federais. Em julho de 2023, o governo federal suspendeu novas autorizações de caça do javali para realizar adequações no sistema integrado de manejo de fauna. Em audiência pública realizada por essa comissão, em 30 de novembro de 2023, no município de Paracatu, produtores locais solicitaram providências aos deputados diante de ocorrências graves de ataques de javalis às plantações e aos animais no pasto, com risco de ataques à população no campo. Diante da situação, foi apresentado em seguida o projeto de lei em análise, que autoriza o controle populacional ético do javali com a utilização de métodos que minimizem o sofrimento animal. No final de dezembro de 2023, o governo federal retomou a análise de solicitações de caça ao javali e novas autorizações para isso foram liberadas. Assim, o projeto em tela alinha-se tanto com as políticas de proteção ambiental quanto à saúde pública, além de evitar prejuízos à produção agropecuária. Em face do exposto, conclusão, optamos pela aprovação do projeto de lei número 1858, de 2023, em primeiro turno, na forma original. É esse o parecer, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Eu passo à presidência, a vossa excelência, para apreciação do parecer. Assumo a presidência, em votação, o parecer. Em discussão, o parecer. Em votação, o parecer. Os deputados e as deputadas que o aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado, o parecer. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Passa-se a segunda fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Projeto de lei 811, de 2023, em turno único, de autoria do deputado Alencar da Silveira Júnior, que declara de utilidade pública a associação pró-melhoramento da comunidade de Santa Cruz de Datas, com sede no município de Datas. O relator da matéria, deputado Raul Belen, opina pela aprovação do projeto na forma original. Em discussão, o projeto. Encerra-se a discussão. Em votação, o projeto de lei pelo processo nominal. Os deputados, cada um por sua vez, respondam sim ou não, ou em branco, conforme queiram votar a favor, contra ou em branco. Como vota o deputado doutor Maurício? Sim, presidente. Como vota a deputada Lúcia de Falcão? Pela aprovação. Como vota o deputado coronel Henrique? Meu voto é sim, senhor presidente. O deputado Raul Belen vota sim. Projeto aprovado. Requerimento número 7.547, de 2024, em turno único de autoria do deputado doutor Jorge Ali, que requer seja formulado o voto de congratulações com Carlos Roberto Ferreira Lopes, por sua atuação reconhecida em defesa do setor agrofamiliar no Estado. Em votação, requerimento dos deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Requerimento 7.982, de 2024, em turno único de autoria do deputado Raul Belen, que requer que seja formulado... Oh, perdão. Passa a presidência ao deputado coronel Henrique para apreciação de requerimento de minha autoria. Assuma a presidência, sob a mesa requerimento número 7.982, de 2024, de autoria do deputado Raul Belen, que requer seja formulado o voto de congratulações com a Associação dos Fornecedores de Cana da região de Campo Florido pela realização da 16ª Mega Cana Tech Show Brasil 2024, realizada em Campo Florido, nos dias 7 e 8 de agosto do corrente ano. Em votação, requerimentos. Deputados e deputadas que o aprovam permaneçam como se encontra. O aprovado requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belen. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Requerimento número 8.329, de 2024, em turno único de autoria do deputado coronel Henrique, que requer seja encaminhado ao Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, pedido de providências para a realização de campanhas e ações informativas em eventos agropecuários do Estado sobre a importância da atuação do médico veterinário para a garantia da saúde e bem-estar dos animais participantes dos eventos. A conscientização de todos os envolvidos nesses eventos, como produtores rurais, empresas promotoras, criadores e associações. E a preservação da segurança e da liberdade de atuação dos médicos veterinários para o cumprimento das normas disciplinadoras e consequente promoção e garantia da saúde pública. Em votação, requerimento. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, com a palavra, o deputado coronel Henrique. Apesar do deputado Raul Belém, deputado Alúdia Falcão, deputado doutor Maurício, esse requerimento, a questão de um mês atrás, tivemos um caso grave numa vaquejada lá de Pedra Azul, em que uma médica veterinária foi agredida por um competidor por ter tomado providências ali relativas à sua atuação técnica, como responsável técnico pelo bem-estar animal naquele evento. Nós tomamos uma série de providências e esse requerimento visa justamente que o Instituto Mineiro de Agropecuária, que tem uma atribuição funcional de fiscalização de todos esses eventos, que ele possa atuar de forma preventiva, fazendo uma campanha não só entre os competidores, entre os expositores, entre os criadores, mas também com as forças de segurança, para que exista uma conscientização que ali o responsável técnico é o fiscal da legislação. Eu falo que nessa Casa das Leis nós temos a obrigação de proteger todos aqueles que defendem a lei. Se existe algum problema na legislação, cabe a nós alterá-la. Se a legislação está em vigor, nós temos que proteger todos aqueles que defendem a perfeita execução das atividades legais. Então, eu encaminho sim para esse requerimento para que nós tenhamos fortalecida a ação dos responsáveis técnicos, especialmente os colegas médicos veterinários, nos diversos eventos agropecuários espalhados pelo Estado de Minas Gerais. Portanto, encaminho sim à votação do requerimento. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia, que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento da deputada Ione Pinheiro, a deputada que subscreve e requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para entrega de voto de congratulações referente ao requerimento 10.387 de 2024. Em votação, o requerimento. Os deputados e as deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Carlos Arantes. O deputado que se subscreve requer a vossa excelência, nos termos do regimento interno, seja realizada audiência pública para debater a evasão de gado do nosso Estado, sem guia sanitária ou fiscal para estabelecimentos frigoríficos situados no Estado vizinho de São Paulo. Em votação, o requerimento. As deputadas e os deputados que o aprovam permaneçam como se encontram. Requerimento aprovado. Passo a presidência ao deputado Coronel Henrique para apreciação de requerimento de minha autoria. Assumo a presidência. Sobre a mesa, requerimento em comissão número 10.647.2024, de autoria, deputado Raul Belen, deputado Antônio Carlos Arantes, deputado que se subscreve, requer seja encaminhado à Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, pedido de providências para que seja intermediada a renegociação com as instituições financeiras do Sistema Nacional de Crédito Rural nos prazos de pagamento, da dilação de prazos ou das carências necessárias em financiamento do crédito rural já tomados, ou mesmo da concessão de novos créditos a produtores atingidos por incêndios em 2024 que tenham afetado sua capacidade de produção ou causado prejuízo aos meios de produção. Em votação, requerimento. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 10.648.2024. Os deputados Raul Belen, Antônio Carlos Arantes e doutor Maurício que requer seja encaminhado ao comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais pedido de informações sobre a estrutura existente para combate a incêndios florestais nas diversas regiões do Estado e as demandas de efetivo e equipamentos necessárias para o estabelecimento de condições aceitáveis de atuação da corporação. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 10.649.2024. De autoria do deputado Raul Belen, deputado Antônio Carlos Arantes. Os deputados que subscrevem requer seja encaminhado ao Corpo de Bombeiros Militares de Minas Gerais pedido de providência para que sejam mantidas em disponibilidade a aeronaves de combate a incêndios nas diversas regiões de Minas Gerais e amplamente divulgados os canais e regras de acionamento desse recurso. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 10.650.2024. De autoria dos deputados Raul Belen e Antônio Carlos Arantes. Deputados que subscrevem requer seja encaminhado à Coordenadoria de Defesa Civil pedido de providências para que sejam adotadas medidas governamentais para estimular a criação de entidades municipais de bombeiros civis orientadas pelo Poder Público Estadual. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. Requerimento número 10.651.2024. De autoria dos deputados Raul Belen e Antônio Carlos Arantes requer seja encaminhado ao Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais pedido de providências para que seja ampliada a faixa de manutenção e limpeza das faixas de domínio de rodovias estaduais ou que autorize o produtor rural confrontante nessas faixas de efetuar a limpeza. Em votação, requerimento. As deputadas e deputadas que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o requerimento. O requerimento número 10.652.2024. De autoriza os deputados Raul Belen e Antônio Carlos Arantes deputado que subscreve requer seja encaminhado a CEMIG pedido de providências para que sejam agilizadas as limpezas retiradas de material combustível de faixas de servidão das linhas de transmissão em época coerente com o período crítico de riscos de incêndio em especial entre os dias 15 de julho e 15 de setembro de cada ano. Em votação, requerimento. Deputados e deputadas que aprova permaneçam como se encontram aprovado o requerimento. Requerimento número 10.653.1 de autoriza o deputado Raul Belen e Antônio Carlos Arantes. Deputados, que subscreve requer seja encaminhada a Superintendência Regional do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes de NIT no Estado de Minas Gerais pedido de providências para que sejam agilizadas as limpezas retiradas de material combustível de faixas de domínio das rodovias federais em época coerente com o período crítico de risco de incêndios, em especial entre os dias 15 de julho e 15 de setembro de cada ano, inclusive instando as concessionárias de rodovias que cortam Minas Gerais para fazer o mesmo. Em votação, requerimento aos deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento, requerimento número 10.654 de 2024, de autoria do deputado Raul Belém Antônio Carlos Arantes, deputados que subscrevem, requer, seja encaminhado a CEMAD, pedido de providências para que seja revisto o regulamento e orientados os agentes ambientais no Estado, de forma a eximir de autuação produtores rurais atingidos por incêndios em que não houver identificação da autoria, originados fora de suas propriedades ou causadas por ação de pessoas alheias à gestão dos estabelecimentos rurais, limitando as autuações aos casos em que for constatado nexo causal com a gestão. Em votação, requerimento aos deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento, requerimento número 10.655 de 2024, de autoria do deputado Raul Belém e deputado Antônio Carlos Arantes, deputados que subscrevem, requer, seja encaminhado ao DR, pedido de providências para que sejam agilizadas as limpezas retiradas de material combustível, de faixas de domínio, das vias estaduais, em época coerente com o período crítico de risco de incêndios, em especial entre os dias 15 de julho e 15 de setembro de cada ano, em votação, requerimento aos deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. E, por fim, requerimento número 10.954, de autoria do deputado Raul Belém, o deputado que esse subscreve, requer, seja realizada audiência pública para debater a agricultura irrigada e os potenciais avanços na produção sustentável em decorrência da lei, número 24.931, de 25 de julho de 2024. Em votação, requerimento aos deputados e deputadas que eu aprovam permaneçam como se encontram, aprovado o requerimento. Devolvo a presidência ao deputado Raul Belém. Muito obrigado, deputado Coronel Henrique. Pela ordem, presidente. Pela ordem, com a palavra, deputado doutor Maurício. Presidente Raul Belém, demais colegas, Coronel Henrique, Lúcio Falcão. Na última segunda-feira, nós celebramos o Dia do Pecuarista. Não poderia jamais esquecer dessa pessoa tão importante aqui no nosso Brasil. O Brasil é a décima economia do mundo, mas é o maior produtor de alimento do mundo. Especialmente, Minas Gerais é um exemplo de excelência na água pecuária, com destaque na produção de leite, de carne bovina e carne suína. Então, o nosso pecuarista impulsiona a economia local e nacional, tendo compromisso com práticas sustentáveis. Cada propriedade rural mineira é simbolizada pelo trabalho árduo e respeito pela natureza. O agronegócio é uma das forças que movem o Brasil, gerando emprego e renda e desenvolvimento. Os pecuaristas preservam os recursos naturais e criam novas tecnologias, que tornam o setor mais competitivo. Portanto, estamos celebrando, não apenas o trabalho no campo, mas a visão e determinação daqueles que fazem do Brasil uma potência na agropecuária mundial. Como eu disse, o Brasil... Nós temos que parabenizar todos os pecuaristas pelo seu dia e que são responsáveis pelo sucesso do nosso país. Nosso país é considerado a décima economia do mundo, mas é considerado... é o maior produtor de alimentos do mundo. Então, jamais poderíamos esquecer do nosso pecuarista, que trabalha arduamente... Antigamente, nós dizíamos que ele trabalha de sol a sol, hoje não, com essas ordenhas noturnas. Tem fazenda que faz seis ordenhas dia, ordenhas durante o dia e a noite. Então, o nosso pecuarista trabalha dia e noite para trazer progresso para o Brasil, trazer emprego e renda, trazer avanços para a economia de Minas Gerais e do Brasil. Então, meus parabéns aos pecuaristas pelo seu dia. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Maurício. Pela ordem, passo a palavra à deputada Lúdia Falcão. Boa tarde a todos os presentes. Boa tarde, presidente, coronel Henrique. Boa tarde, doutor Maurício. Muito bem lembrado o que o senhor disse aqui sobre segunda-feira, quando nós temos que comemorar o dia do pecuarista. Sim, eu que venho de uma região da maior produtora de leite do estado de Minas Gerais, fico extremamente lisonjeada quando o senhor toca nesse assunto, uma vez que nós sabemos o tanto que o trabalho realmente é árduo, o tanto que muitas vezes eles não são valorizados. E aqui não poderia deixar de mencionar, principalmente, o que o governo federal faz com os nossos produtores, quem coloca o alimento na mesa dos nossos brasileiros, e muitas vezes eles não são valorizados. Mas pode ter certeza que nós temos em Minas Gerais um time robusto, e aqui salientar mais uma vez a importância de ter deputados e deputadas atentos e valorizando sempre o agro, o agronegócio, a agroindústria. E dizer também, meu caro amigo, doutor Maurício, que também ontem foi o dia da mulher rural. E eu fico muito feliz de falar da mulher rural, porque nós sabemos que muitas vezes as mulheres que trabalham na lida da fazenda por muitos anos elas ajudavam o seu marido. Mas quando a gente perguntava o que você faz, ajude o meu marido, na verdade ela estava cuidando, chefiando fazendas. E hoje a gente vê uma crescente enorme quando nós estamos à frente de muitas fazendas lideradas por mulheres. Elas colocaram no campo as novas técnicas de manejo, elas colocaram o incentivo para fazer com que as produções fossem muito mais efetivas. E aqui eu quero salientar, e não poderia deixar de lembrar, um grupo que eu tenho em Patos de Minas, chamado Seriemas, que é uma nobre ave do Cerrado, qual nós quisemos homenagear, que é composto por mulheres, seja na produção de leite, seja na produção de gado de corde, seja na produção de café, seja na produção de grãos, nós estamos unidas para fazer com que o agro seja valorizado. Então, aqui minha homenagem especial a cada uma delas que compõem esse time, e a todas as mulheres que na lida do dia a dia cuidam, ali, do meio rural, do campo, e esse trabalho é muito nobre, precisa ser muito valorizado por nós. Muito obrigada, e fiquem todos com Deus. Muito obrigado, deputada Ludi. Deputado doutor Maurício, parabéns pela lembrança e homenagem ao pecuarista. Deputada Ludi, parabéns pela lembrança, lembrança ao Dia da Mulher Rural, e parabenizar também o grupo das mulheres seriemas, pelo grande trabalho que V. Exª está compondo junto com essas mulheres, e nós temos certeza que as mulheres têm feito a diferença no mundo todo, e não seria diferente nessa área que é tão importante e significativa para Minas Gerais, que é o agronegócio mineiro. Agradecer ao deputado coronel Henrique pela paciência das leituras, do excesso de requerimentos que nós tivemos hoje, foi relativo à audiência pública, que nós debatemos aqui os impactos dos incêndios na produção rural de 2025. Com certeza, nós tivemos aí um caos sem precedentes, queimadas em muitas regiões do Estado, atingindo áreas de cultivo de cana-de-açúcar, pastagens, até mesmo café, foi queimado nesse ano de uma seca histórica. E, além desses requerimentos, surgiu nessa audiência pública também um projeto de lei, onde nós possibilitamos a isenção do produtor rural de autuações e de multas nos meses de agosto e setembro relacionado a esses incêndios, que nós cremos e comprovadamente, na maioria das vezes, são incêndios criminosos praticados, extra, fazenda, e que acaba atingindo o produtor rural, em cheio, que tem um prejuízo enorme, e nós precisamos não só defender o nosso produtor rural, que é vítima nessa questão das queimadas, como também que o Estado possa se aparelhar melhor para poder fazer esses combates. Isso, claro, unidos com associações de produtores rurais, sindicatos rurais, todos querem contribuir, colaborar. O pessoal fala que sempre, quando vem as chuvas, tudo passa a ser esquecido, mas nós faremos questão de nos prepararmos para os próximos anos, para que nós não tenhamos um ano de... os próximos anos não sejam tão dificultosos como foi esse ano de 2024, relacionado às queimadas. E quero também agradecer aos colegas, a colega deputada, aos colegas deputados, pela aprovação, em primeiro turno, desse projeto de controle dos javalis. Foi muito bem dito aqui, no parecer, do deputado Coronel Henrique. Isso surgiu na nossa audiência pública, na cidade de Paracatu, terra da nossa querida deputada Marli, que é membro também dessa comissão. E é extremamente importante nós darmos condições de fazer o manejo e o controle dessa espécie exótica, e que tem trazido inúmeros prejuízos para o produtor rural e também para o meio ambiente. Os javalis invadem áreas de nascentes, mudam até cursos de nascentes, eles andam em manadas. Então, são diversos os relatos. E, infelizmente, o governo federal se absteve completamente dessa questão do controle, tirando a oportunidade das pessoas de fazerem o controle que havia sendo feito há vários anos. E agora, Minas Gerais poderá ter a sua própria legislação para poder fazer o controle desses animais. Então, muito obrigado a todos. Pela ordem, presidente. Pela ordem, passa a palavra ao deputado doutor Maurício. Eu quero agradecer aqui a presença dos vereadores de Piranguinho. Ricardo e outro vereador que está aqui, a Dilson. Então, muito obrigado pela presença. Agradecer também a presença do vereador de Santa Rita de Caldas, Ziquim, e do pessoal do Parlamento Jovem, a juventude de Santa Rita de Caldas, aqui, estudando, aprendendo sobre política, para que nós tenhamos amanhã políticos preparados, políticos que estudaram e se prepararam para a carreira. Então, parabéns a todos os presentes do Parlamento Jovem. Continuando aqui, presidente, eu queria falar sobre a Lúcia Falcão, falou da mulher no agropecuário, no agronegócio. Então, a mulher, realmente, ela tem mais sensibilidade que o homem e a gente tem que parabenizar o pessoal lá de... como é que chama? Pato de Minas, não é? Pato de Minas. Como é que chama lá? Seriemas. Seriemas. Eu achei um trabalho muito interessante. Na nossa região, também, nós temos muitas mulheres trabalhando no agro e, especialmente, na agropecuária. Na maioria das fazendas de leite, quem faz a ordem são as mulheres. Elas têm mais sensibilidade, têm mais carinho com os animais. Então, parabéns a todas as mulheres que trabalham forte no campo. E, para arrematar aqui a minha conversa, eu queria falar sobre o javali. Quando nós estivemos lá em Paracatu, deputada Raul Belen, estivemos junto com a deputada Marli, naquela nossa audiência, e lá nós fomos para debater um problema de fiscalização no campo. A fiscalização estava muito acirrada, estava muito agressiva, eram multas vultuosas, e o pessoal do campo estava querendo abandonar o campo, vir para a cidade. A fiscalização estava muito rigorosa. Mas, quando nós chegamos lá, nos debates, nós percebemos que o problema maior não é da fiscalização. As reclamações eram em maior número com relação ao javali. O javali realmente é uma praga que ataca de uma maneira muito agressiva as lavouras, destrói as lavouras, e, como o coronel disse aí, é um animal de origem europeia, não é de origem da América do Sul. Então, veio para o Brasil, trouxeram para o Brasil, ele está crescendo de uma maneira assustadora, multiplicando desordenadamente, destruindo as lavouras. E o governo federal tinha uma lei que era renovada a cada seis meses, para ter o controle, podendo abater o excesso de javalis. Mas essa lei não foi renovada no último bienio, no último semestre. Então, os javalis começaram a aumentar, nós tivemos dificuldade de conter essa praga. Por isso que nós fizemos esse projeto, para que Minas Gerais desvinculasse do Brasil, vamos dizer assim, em termos de leis, para combater o javali. Então, que nós façamos as nossas leis aqui em Minas, para que nós possamos combater essa praga terrível. E, independentemente da lei lá do governo federal, que, infelizmente, pelo menos na época, estava claramente contra o pessoal do agro. O nosso presidente Lula disse por duas vezes, de público, que o agro, que se virasse, que o agro não votou nele. Então, nós ficamos preocupados e fizemos esse projeto para que nós, aqui de Minas Gerais, tivéssemos condições de aprovar leis que combatessem, que pudessem fazer com que nós abatêssemos o excesso de javalis. Então, fiquei contente de esse projeto estar aqui, ser aprovado. Então, é isso, presidente. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, com a palavra o deputado coronel Henrique. Apresado, deputado Raul Belen, nosso presidente, deputado Alude Falcão, deputado doutor Maurício, realmente estávamos com saudade das nossas reuniões, não é, presidente? Hoje, com a plateia repleta, agradeço a todos aí que estão comparecendo a essa comissão tão importante, desse tema tão caro para Minas Gerais e para o Brasil, que é a nossa agropecuária e a agroindústria. E hoje, especificamente hoje, é um dia muito importante. 16 de outubro de 1891, doutor Maurício, foi criada a Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento do nosso Estado, que hoje completa 133 anos. Eu parabenizo aqui o nosso secretário, Tales, mas faço uma referência toda especial ao pai do nosso deputado Raul Belen, que também foi secretário. e, em nome do deputado Raul Belen e do seu pai, eu presto uma homenagem a todos os homens e mulheres, sem esquecer da nossa última secretária, a primeira mulher, doutora, a senhora Ana Valentino, que foi nossa secretária de Agricultura, Pecuária e Abastecimento no primeiro mandato do governador Romeu Zema, a todos esses homens e mulheres que construíram a nossa história nesses últimos 133 anos de um tema, muitas vezes, designorado pelas cidades. Ontem, eu estive na EMATER, teve um evento lá da apresentação do portfólio das emendas parlamentares, e lá na EMATER eu tive a oportunidade de dizer, deputada Lúcia Falcão, que quando as pessoas passassem ali na Avenida Rádio Agabalho e olharem para aquele prédio da EMATER, no coração da Zona Sul de Belo Horizonte, doutor Maurício, eles devem olhar para aquele prédio e falar assim, a EMATER trabalha pelas cidades. nós queremos, eu quero desconstruir essa cultura de que quando a gente está trabalhando para o campo, que nós estamos trabalhando exclusivamente para o homem do campo. Quando nós trabalhamos para o campo, nós estamos permitindo que as nossas cidades tenham alimentos em quantidade e qualidade suficiente. E, enquanto isso for possível no Brasil, que nós tenhamos alimentos suficientes e hoje nós somos aí um país que há 50 anos atrás era importador de alimentos e hoje nós somos, como disse o doutor Maurício aqui, referendo-se ao dia do pecuarista, nós somos um dos maiores, para não dizer o maior produtor de alimentos no mundo. Nos próximos 10 anos, nós temos uma expectativa que a população do mundo vai crescer em 3 bilhões de pessoas. Hoje nós somos 7 bilhões e uma projeção até 2030 que nós chegaremos a 10 bilhões de pessoas. Serão 3 bilhões de pessoas a mais para se alimentar. E onde que esse alimento será produzido? Nós temos aí um esgotamento de áreas agriculturáveis na Europa, nos Estados Unidos, então o Brasil, o Brasil será e continuará sendo esse espaço de produção de alimentos e nós não podemos abdicar disso. A nossa juventude, as nossas crianças, nas escolas, devem ser aqueles os primeiros a saber que o nosso agro não pode ser atacado por ideologias que hoje tentam destruir, destruir a nossa produção agropecuária, desvalorizar o homem do campo e, consequentemente, aumentando a evasão, aumentando o êxodo rural e diminuindo a sucessão rural. Então nós temos que inverter essa pauta. E a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, em parceria com a CEAPA, com a EMATER, com o IMA, com a EPAMIG, que são os órgãos vinculados à CEAPA, nós temos essa missão, presidente, deputado Raul Belém. Eu tenho, o senhor sabe bem, um projeto de lei que foi aprovado em primeiro turno que trata da educação, da educação nas escolas de educação básica sobre a importância da agropecuária. Nós não podemos nos furtar e achar que quem tem saber da importância da agropecuária são as crianças que vivem na zona rural. Não. Nós temos que trazer esse conhecimento para as cidades para que as nossas crianças da zona rural tenham orgulho orgulho daquilo que as suas famílias fazem. Porque todos nós, especialmente nós mineiros, temos no nosso DNA o DNA do produtor rural. Certamente, os nossos avós, primeira, segunda geração, todos eram produtores rurais. E cabe a nós, aqui na Casa das Leis de Minas Gerais, ter esse olhar firme para que a agropecuária não seja o cachorro vira-lata, para que não seja aquele renegado ao segundo plano sem uma liderança firme. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu parabenizo ao deputado Raul Belen, deputado doutor Maurício, deputada Marli Ribeiro, pela autoria do projeto de lei que eu tive a satisfação de ser o relator, para que nós possamos, de forma ética, fazer esse controle. Que o desgoverno federal, doutor Maurício, o senhor falou aí que o nosso presidente da República disse, não é meu presidente não, viu, doutor Maurício? Ele está destruindo a nossa agropecuária, ele está fazendo de tudo para desvalorizar aqueles que não votaram nele, esquecendo que ele é presidente do Brasil, ele não é presidente daqueles que votaram nele. E o nosso agro está cada vez mais forte, porque ele independe de uma força só do presidente da República. Então, a Comissão de Agropecuária e Agroindústria, nessa data tão importante, dos 133 anos de criação da nossa CEAPA, parabeniza a todos os homens e mulheres que tecnicamente permitem que Minas Gerais esteja aí na vanguarda da produção de alimentos no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado, deputado coronel Henrique. Agradeço imensamente a referência ao meu pai. Agradeço em nome da nossa família pelo carinho e pelas palavras de vossa excelência em relação a todos que passaram pela Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento e puderam dar as suas contribuições. Parabéns pelas suas palavras e faço das suas palavras as palavras dessa comissão. A nossa gratidão ao secretário Tales e a toda a secretaria, a todos os órgãos que compõem essa secretaria pelo trabalho excepcional, exemplar, por essa missão que vem cumprindo tão honrosamente à frente dessa importante secretaria e nós aqui da comissão temos o prazer de poder ombriar ao lado desses homens e mulheres um trabalho duro e que tem gerado resultado lá na ponta para o nosso produtor rural que tem com toda certeza carregado boa parte desse país nas costas. Que Deus abençoe a todos. Indago aos deputados e aos deputados se alguma matéria a ser apresentada nesta fase cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para a próxima reunião ordinária determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado a todos.